Alô meu povo, ótima terça-feira, estou de volta. Deixa eu lembrar para você o seguinte, a promoção ainda está valendo, você pode anunciar o seu carro gratuitamente, pega o seu telefone, faça uma selfie sua com o carro que você está querendo vender e é claro, descreva tudo no veículo, dá a característica, inclusive o valor que você está pedindo e o telefone que a pessoa poderá entrar em contato. Será anunciado gratuitamente no programa TV Car domingo que vem. Olha o nosso WhatsApp, está aí embaixo do vídeo, 984182371, fica à vontade. Vamos lá, show de ofertas, roda para mim. Centro Automotivo Porto Seguro, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias, venda de pneus e peças originais ou homologadas Porto, serviços elétricos em geral, troca de óleo, revisões completas do seu carro com equipamento de última geração, oferecendo diagnóstico preciso dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendimento com a garantia de mais de 300 lojas em todo o país. Asegurado Porto Seguro, confira os serviços gratuitos oferecidos. Centro Automotivo Porto Seguro, atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro 130, anexo ao Posto Jacaré Valadares. Telefone 33-322-17944. E o show de ofertas continuou. Eu falo aqui, Basílio Automóveis, Lúcio, como é que vai? Tudo bom? Graças a Deus, amigão. Vamos lá, o show de ofertas. Olha o primeiro carro que eu tenho. É isso aí, nós temos um Fiat Palio Sport, meu amigo. Esse carro 2015, que é esse carro hoje para R$ 41.900. R$ 41.900. Aqui eu tenho um Ford K. É isso, 2016, novo K, 2016. É um carrinho hoje, nós pedimos dele R$ 37.900. R$ 37.900, Ford K. É isso aí. Aqui é uma Ford Ranger. Uma Ford Ranger, XLT, um ex-companheiro do carro hoje, 2014, 2015. Nós pedimos nela R$ 79.900. R$ 79.900. Aí sim. Ali eu tenho uma picape-estrada. Sim, nós temos uma Fiat Estrada, cabine estendida. É um carro hoje, nós pedimos ela R$ 42.900, 2016. Ali eu tenho o quê? Um Palio? Isso, nós temos um Palio Way, 2015, lembrando, esse carro tem 18 mil quilômetros só rodado. Nós pedimos desse carro R$ 31.900. R$ 31.900. E finalizando o Lúcio, o Jetta, né? Isso, um Jetta TSI 2014, 500. Carro que nós pedimos dele R$ 72.900. É, e você pode fazer a contraproposta para o Lúcio, né? É isso aí. Código de L33? 3-2-1-2-6-8-0-0. Ou pelo celular, né? 8-8-1-0-0-0-15. É isso aí. Segue com as ofertas. O brasileiro continua apaixonado por carros. E é por isso que temos a loja mais equipada do leste de Minas. Tomaz Acessórios Automotivos. O maior estoque de acessórios de todas as marcas e modelos. Aparelhos de som, estribo eletrônico, cadeirinha BB Conforto e muito mais. Quer ganhar potência no seu carro? Reprogramação via Gênios. Tomaz Acessórios agora tem balanceamento, venda de pneus e rodas, diamantamento e desempenho. Compre através do nosso site com preços promocionais. www.tomazacessorios.com.br Duas lojas para melhor lhe servir. Rua Quintino Bocaiuva em frente ao mercado municipal. E Avenida Brasil, centro de Valadares. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Via Brasil Veículos. Tudo bem com você, meu? Show de bola! É isso aí. Então vamos lá para as ofertas de hoje. O primeiro carro que eu tenho é o EcoSport. É o EcoSport 2017. Esse carro tem somente 10 mil quilômetros rodados automático por apenas 75 mil. Você leva essa máquina para casa. Muito bem. Depois eu tenho um Sentra. Isso é um Sentra 2014 automático 2.0 completasso por apenas 55 mil. Você leva esse carro para casa. 55 mil reais. Mas ao lado dele eu tenho... O Verso 2017 com 10 mil quilômetros rodados. Você leva essa máquina para casa hoje por 64 mil reais. 64 mil reais. Aqui é outro? É o Verso agora 2013. 1.6 SV ao completasso por apenas 35 mil. Essa máquina é sua. O próximo que eu tenho o quê? Picape estrada? Rapaz, é uma estradinha, cabine dupla 1.4 Work muito conservada por apenas 45 mil. Essa máquina é sua. 45 mil. Aqui eu tenho o Mobi. Rapaz, é um Mobi em 2017 com 4 mil quilômetros rodados. É estado de zero. Completasso por apenas 40 mil reais. Essa máquina é sua hoje. E aqui eu tenho essa cangaia que vai falar para vocês. Eu vou embora. Obrigado. Já? Termina aí já. O código de L33... 3212716. Ou pelo celular... 33-98818-7092. Graças a Deus. Tchau para você. Vem para cá. Está fazendo frio. Vem tomar um cafezinho comigo. Traga a sua família. Nós vamos surpreender você. Vem para cá. Cadê o cara? Próximas ofertas. Embremix. Uma empresa especializada em manutenção de caminhões. Serviço mecânico em motores diferencial. Eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de tele-entregas para toda a região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix. Seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na Honda Motomol. E aí, Du. Como é que vai? Tudo bom? Tudo joia. Você é Honda? É Motomol, né, Du? Olha só as ofertas que nós temos para hoje. Lançamento já é 2018. Essas nós vamos mostrar? Duas versões sim e uma não. Tá, no caso a Honda Bis é a primeira. Isso aí. Moto 2018, Bis 110 cilindradas, partida elétrica. Lindasso, hein? Injeção eletrônica, isso. Com carregador de celular, né? Disponível. Essa moto custava R$ 9.700, hoje R$ 8.900 a vista. R$ 8.900 a vista. Lembrando aí, lembrando que já é a versão 2018. 2018, muito bem. Agora a segunda que nós temos, essa é qual? É a 150 ou 300? Essa é a 300. Essa é a novidade do mercado, é uma scooter. Essa é a versão 2017. Moto com um aro 16, para absorver melhor impacto na nossa cidade, que está com mais buraco. Moto que já vem com computador de bordo, toda completa, sistema de ABS já incluso. Moto que custava R$ 23.000, hoje R$ 2.990. Detalhe, é emplacamento total pago. Muito bem. E agora nós vamos chegar na... É. Hoje é a moto mais vendida até. Twister 250, modelo 2018, moto que custava R$ 17.300, R$ 13.990. Nossa, pá, que diferença. É. Essa moto... De R$ 17.300 com R$ 13.990. Essa é um absurdo desconto. Descontaço, meu. É, isso aí. Rapaz, você pode ligar para cá agora e conversar direto com o Du, a gente faz um financiamento para você, né, Du? Pegamos a sua moto na troca. A moto na troca. Com o consórcio também. Lembrando que nós temos uma sessão de peças e oficina toda com disponibilidade aqui para a gente. É, isso aí. Liga agora o código de área 33. 021-013366. Ou pelo celular, né? 099-62-0518. É, isso aí. Obrigado você, Du. Sucesso. Muito obrigado. Bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Pacífico Motos, o centro automotivo da sua moto. Uma linha completa em acessórios e peças originais ou paralelas, com o maior estoque da região. Pneus, câmeras de ar, kit de transmissão, baterias, capacetes, capas de chuva, jaquetas e muito mais. Vendemos no atacado ou varejo. Rua 7 de setembro, perto do Democrata e Rua Benjamin Constant, 648 Centro, Valadares. Telefone 3272-5572. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na Total Chevrolet, em Tio Fotone. Ivan Dias, como é que vai? Tudo bom? Meu amigo, Kendi, mais uma vez. Mais uma vez, agora ofertas da linha de veículos usados, ou seja, seminovos, revisados e garantidos pela própria Total Chevrolet. Quando a gente fala de usados, brincadeira, os carros aqui estão novos até demais, né? Rapaz, nosso preço é muito competitivo, né? E os produtos, não pode negar, né? E revisados, né? O que dá uma garantia e o que dá tranquilidade para o cara que quer sair para viajar, é só abastecer e tranquilo, porque o carro já está prontinho para rodar. Só, só aí. Não é isso? Só viajar. Vamos começar então o primeiro carro que nós temos, ó, para mostrar para vocês que aqui a gente não tem preconceito, pega qualquer marca. Nós pegamos. E esses carros foram pegados na troca de veículos zero quilômetro, né? É verdade. Temos aí um Siena, né? Um primeiro carro. Um Siena 2013 Essence. Depois nós vamos para um Onix, Agile. Nós temos um Agile 2013 LTZ, é um carro muito bom, preço R$ 23.900, ele é 1.4 e o Agile e o LTZ todos são completos. Depois eu vou para um Onix. O Onix, esse é 2014, né? É o LTZ também. O Onix é um carro bem competitivo, né? E o LTZ ele é mais completinho. E o preço muito bom. Esse carro hoje está R$ 34.900, bem abaixo da tabela, tá? E aí, por fim, veio o Cruze, esse Cruze Branco aí. O Cruze Branco 2015. É bom lembrar que o 2015 ele já teve uma modificação para melhor, né? Que já vem o LED, câmbio automático, LT. É um carro excelente, R$ 56.900. Código diário é R33? R$ 3522 3690. Ou pelo celular, né? Ou pelo celular, que é o Zap, né? Se alguém solicitar uma foto, alguma coisa, a gente pode fazer isso. Que é o 339-8852-2629. É isso aí. Vamos lá, segue com as ofertas. Vidraceiro do Norte. 50 anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação. Clientes e colaboradores. 50 anos de história. Final do programa TV Car. Vou lembrar mais uma vez. Pode ir lá e pegar o seu telefone, fazer uma selfie, um video selfie. Não é foto não, gente. É video selfie. Onde você fala, Candy, eu estou com esse carro aqui para vender. Fala a característica dele. Pode estar querendo o telefone, pode ligar tudo. Domingo que vem, nós iremos anunciar para você gratuitamente. Não se paga nada aqui. Certo? A promoção do programa TV Car. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, esteja com você. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.